Jonatas Kep, o número 1 de Recife O do mundo é meu, porra Cara fechada, e o bonezinho tá de lado Pedi mal, vozão, também que passa nada Olha o time, meu time, hoje tudo já largou o plantão Vale de favela é o destino Manda localização, faz perereca Se que é baile da rua, dá, olha a sua hino Sobre o flé do laranjinha, ela mola A cheira é busca, ela bota a palma da mão No chão, empina a bunda pra vagabunda Passa que tu é descoce, sal e pita Falta tudo hoje O baile vai ficar invado Bota fogo no caipí de calo E deixa as carnes rosas, o jogadinho da bunda Bunda, bunda, aí Sobre o flé do laranjinha, ela mola A cheira é busca, ela bota a palma da mão No chão, empina a bunda pra vagabunda Bunda, 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 manda localização, faz perereca Da foto, da foto, da foto, da palma da mão No chão, empina a bunda, bunda, bunda Só, mão, diz Porra, Jô, Jô, nítido, nunca é eu, véi Desse gênero só vai sair E a raiz do anjo, Jô, Jô Não, não tem jeito Ó, essa minha cara de mal vai te deixar no prejuízo No olho, a olho é bar, só tô no confronto Escutando o gemido A tropa dos cachorros que te colocam na treta O time tá formado, os caçadores nem precisam Show, o dono do pneu Cara fechada, e o bonhezinho tá de lado Pedir mal, você não tá me aqui, passa nada Olha o time, meu time, hoje tudo já largo o plantão Vale de favela é o destino Manda localização pras perereca Se quer baile da rua, dá, gole, é só o hino Sobre flecha do laranjinha, ela mole na xerecusa Taba, 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 toma tranquilo Taba no chão, minha bunda, 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 bunda reaction Mão, diesel Porra, Jô, Jô Actually Waterpi Tu noca é o bem Desse gênero só vai sair E a raiz do anjo, John Dance Eu não tem jeito Dani o chatinho, tá de bocão Dani Maria, a princesa do brega funk, tá? Ela me respondeu com o emoji da diabinha E nesse fim de ano ela não vai passar sozinha Vou no resgate dela que ela tenha malicinha Vamos reviver todas as minhas sentadinhas Vamos na mãezinha Retrospectiva da sua pica eu vou querer O ando rompendo e eu em cima de você Desejando boas-lindas, só boas-lindas A piroca maceta no embaixo e minha xareca que cana por cima A xareca quica, os pagos rolando Retrospectiva santando na pica no final do ano Da piroca maceta 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 no embaixo Minha xareca que cana, que cana, que cana, que cana por cima Da pirata maceta 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 no embaixo A xareca quica, os pagos rolando Minha xareca que cana, que cana, que cana, que cana por cima Minha xareca que cana, que cana, que cana Maceta no embaixo, maceta no embaixo, maceta no embaixo A xareca quica, os pagos rolando Porra, John Jones, tu nunca é eu, véi, desse jeito só vai sair, gente Seguiria mais uma do John Jones, não deu sem jeito Ela me respondeu com o emoji da diabinha E nesse fim de ano ela não vai passar sozinha Vou no resgate dela, quero até a malicinha Vamos reviver todas as minhas sentadinhas Vamos, né, mãezinha Retrospectiva da sua pica, eu vou querer O andor rompendo e eu em cima de você Desejando boas-vindas, só boas-vindas A pirata maceta ali embaixo e minha xareca que come focinha A xareca quica, os fogos rolando Retrospectiva santana na pica no final do ano Da pirata maceta 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 ali embaixo Minha xareca que come, 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 come A xareca quica, os fogos rolando A xareca quica, os fogos rolando A xareca quica, os fogos rolando Porra, John Jones, tu nunca é, velho, desse jeito só vai sair sete Esse dia é mais um ano, John Jones, não deu sem jeito A cara da favela, MCTO, bota a cara, Daniel Jardim, Tadibodói Não confunda as coisas, sua gostosa aqui, sua bunda me alucina É meu sonho, se bota, eu tá com a pica É com carinho, tão aproveita, brincando de safadeza É sepando, pensa que eu sou besta, vou comer, suar, por si Papapá, louca, tava com medo de sentar Pede pra eu ir com carinho, pra eu ir devagar Puja, puja até a esperiente, vai te ensinar Mas, mas sente o saliente, que tu vai amar Ela pega meu pau, faz um babão, e na sequência bate ele na cara Ela pega meu pau, faz um babão, e na sequência bate ele na cara Relaxa, me pega na vara, menina, que tu toma pica sem se machucar Relaxa, me pega na vara, menina, que tu toma pica sem se machucar Segura a dança, show! Ela pega meu pau, faz um babão, e na sequência bate ele na cara Ela pega meu pau, faz um babão, e na sequência bate ele na cara Ela pega meu pau, pega meu pau, ela pega meu pau, pega meu pau Mas, mas sente o saliente que tu vai amar Não confunda as coisas, sua gostosa, que sua bunda me alucina É meu sonho, se bota, eu taco a pica É com carinho, então aproveita, brincando de safadeza É ser pane, pensa que eu sou beijo, é Vou comer, suar, por si Papá falou que tava com medo de sentar Pedi pra eu ir com carinho pra eu ir devagar Um jaté, um jaté experiente, vai te ensinar Mas, mas sente o saliente, que tu vai amar Ela pega meu pau, faz um babão, e na sequência bate ele na cara Ela pega meu pau, faz um babão, e na sequência bate ele na cara Ela pega meu pau, pega meu pau, ela pega meu pau, ela pega meu pau, ela pega meu pau Mas, mas sente o saliente que tu vai amar Porra, Jo Jones! Desse jeito aí é foda, né? Tu só ganha essa hit! Pedi pra eu ir com carinho, ela pega meu pau, ela pega meu pau, ela pega meu pau, ela pega meu pau O Danilo Jatinho da B. Boba! É o K. Na voz, a voz de bala Baile a pina lembra a mim! Eita J, quem precisa mais? Diretamente de Recife, M.C. Anderson da Rony Vire roda de fogo, de Glock, tocar na cara O meu fork e minha missão é de pegar bunda e safar Eu tatuado, sem camisa, do jeito que ela é censida Bigodinho de vigarista, tua chota chega a pia Minha louco, me te pega, me volta em tua vida Só mal Vai gostosinha com a xerequinha Vem gostosinha com a xereca Vai gostosinha com a xerequinha Minha xereca é de mel, eu nem sentei, já tava morando Futei da puta, as ideias por maloca, tô sentando Soca, socadinha, que delícia vai socar Fique, que delícia vai socar, dá pro pedu Fique, que delícia vai socar, soca, soca, soca Segura nós que eu sou Que deli, delícia vai socar, soca, 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 socadinha Fique, que delícia vai socar, soca, 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 soca Ai, que negu, o pelão do capo, mora Gelado, gelado, gelado no vídeo Todo é gelado na batida Fique, que delícia vai socar, soca, 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 soca Minha xereca é de mel, eu nem sentei, já tava morando Futei da puta, as ideias por maloca, tô sentando Soca, socadinha, que delícia vai socar, soca, 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 soca Fique, que delícia vai socar, dá pro pedu Fique, que delícia vai socar, soca, soca, soca Fique, que delícia vai socar, soca, 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 soca Vai-lhe a pena lembrar, né? A fã do fluxo Vai-lhe o chatinho Da-da-da-da de bobo Foi mais um ano se passando Nada tenho a reclamar Tudo que sempre sonhei Tô quase a conquistar Arrabe o champanhe do mascara E aceita aquele veneno Que elas gostam de dar pros caras do comer Enquanto a lição tá forte A gente vai tá fudendo Se eu meia-gote eu sumir O coro tá comendo Meia-noite eu sumi O coro tá comendo Geral soltou do fogo e eu fudendo Geral soltou do fogo e eu fudendo Em pleno reveião eu catupando Ela gemendo Eu boto, eu boto só a cabeça Eu boto, eu coto, eu boto só a cabeça Eu boto só a cabeça Eu boto só, eu boto só Catu, 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 catu Eu boto só a cabeça Eu meu catuco, ela tem Toma, 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 pega Toma, toma, pica na xereca Toma, toma, de ladinho Toma, pica no cu Toma, 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 toma o esculacho Toma, toma, toma o esculacho Toma, toma o esculacho Vítio no beat Que caralho, caralho, tá errando nada Só vítio, só vítio no beat Foi mais um ano se passando Nada tenho a reclamar Tudo que sempre sonhei Tô coisa a conquistar O champanhe do mascara e aceita aquele veneno Que elas gostam de dar pros caras do comer Enquanto eles saltam a fogo Da gente vai pra fudir Meia noite eu sumi O couro tá com medo Meia noite eu sumi O couro tá com medo Geral soltando fogo e eu fudendo Geral soltando fogo e eu fudendo Em pleno bebeião Eu cato com ela gemendo Em pleno bebeião Eu cato com ela gemendo Toma, toma, toma o uís colacho Toma, toma, toma o uís colacho Toma, toma o uís colacho Toma, toma o uís colacho Beat, eu no beat E caralho! Cara, eu não nada, só toma Esse é o beat no beat Só, to, 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 lança E caralho! Helmich! Nem melhor, nem pior Vou te oferecer! Danilo, gente, tá de bobo Doideces, namorando noivinha Só que as tuas também a minha amiguinha No golfe topado, tô cheio de maldade Quero afinidade! Abra e vai, depois te rolar, não faz planar Pra amizade continuar No sigilo perigoso, a gente vai se pegar No sigilo perigoso, a gente vai se pegar Shhh, calada! Veta do carro, atrás do bailão Doas blogueirinhas famosinhas do bundão Atras do bar, eles leem Elas dentro do carro de cotão Paca, pi, 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 pi Cacate, pi, pi Paca, pi, 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 pi Paca, pi, pi Paca, pi, 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 pi Paca, pi, pi, pi pi Paca, pi, pi, pi Paca, pi, pi, pi O que é a luta da sua amiga nunca fez O que faz o que é a luta da sua amiga nunca fez E tá O atras do bailão, duas blogueirinhas famosinhas do Rondão Atrás do bar eles vem pelas retas do carro do botão O famoso mundo Morte e tudo é nenhuma Ai que botei a sabote e a latéia E é mais uma do John Jones Não tem jeito Tô indeciso namorando noivinha Só que as tuas também a minha amiguinha No golfe topado tô cheio de maldade Quero afinidade Atrás do pai depois de rolar Não faz planar pra amizade continuar No sigilo perigoso A gente vai se pegar No sigilo perigoso a gente vai se pegar Shhh Calada Letra do carro, atras do bailão Duas blogueirinhas famosinhas do Rondão Atrás do bar eles levam elas dentro do carro de cotão Ah Aí Picard Tem que ir pra uma vez Não faz um dia louco da sua amiga nunca fez Taca Uma vez Tá Taca Taca Uma vez Paca Te pa Te pa Te pa Te pa Te pa Te pa Taca Faz bem a louca da sua amiga, nunca fez Faz bem a louca da sua amiga, nunca fez Neta, pau, atrás, bailão Boas blogueirinhas pra maldinha do normal Atrás do bar, eles vêm pelas netas do carro de botão O famoso mundo Morte e tudo é nenhuma Aqui vou pensar, pode relater E é mais uma do John Jones Não tem jeito Tchau